No quadro Corrente do Bem de Hoje, a gente vai mostrar o trabalho desenvolvido pelo Lar Santa Mônica, aqui em Fortaleza, que acolhe meninas em situação de vulnerabilidade social. O trabalho funciona somente por meio de doações e todo tipo de contribuição para lá de bem-vinda. Veja então como ajudar na reportagem de Emanuel Bruno. Vendo o parquinho e as dependências do lar vazios assim, nem imagina a festa que acontece nas horas vagas, quando as meninas estão por aqui. É nesse lugar onde crianças em situação de vulnerabilidade social conseguem colocar em prática a definição mais simples do que é um lar, que é encontrar num lugar só a harmonia em onde as pessoas vivem e sentem-se bem, tudo o que não acontecia em suas verdadeiras casas. Aqui nós como educadores tentamos transmitir essa educação para elas, essa educação da base mesmo de valores familiares. Então é como uma família na casa, tem a mãe social e as outras irmãs entre si. Atualmente a casa abriga 36 meninas entre 7 e 18 anos. Para manter suas atividades, conta com 20 funcionários. Como funciona exclusivamente com doações, o desafio é diário. Graças a Deus a gente tem amigos, parceiros, que não nos deixa faltar. Porém, dia tem mais, dia tem menos e a gente vai partilhando, que a gente acredita muito na partilha do comum e aí não falta. Pensando em arrecadar fundos para garantir o funcionamento do lar, uma rede de colaboradores está realizando uma rifa. Ao todo serão sorteados oito prêmios entre serviços e produtos. De acordo com um dos organizadores da rifa ProBem, o objetivo do sorteio vai além de agariar recursos para o lar, mas também de resgatar um pouco o cuidado com o próximo. Mas o intuito maior da rifa é criar esse hábito da solidariedade, de estar ajudando sempre alguma pessoa, ajudando alguma instituição. E ela é um mecanismo para que essas pessoas que não têm, que não sabem como ajudar, puderem ajudar. Foi uma forma que a gente encontrou de unir as boas vontades de todos, certo? E de fazer, através de uma rifa, essa forma de ajudar, de solidariedade, de contribuir, de ajudar o próximo. Quem quiser participar da rifa que foi falada na reportagem, é só seguir o perfil da campanha no Instagram. Anote o endereço, é arroba rifaprobem. O sorteio acontece na próxima terça-feira, dia 31 de outubro. E aí